Música Boa noite, está no ar o Jornal Celestial De novo sobre Urântia, esse planeta é muito querido pelos seres celestiais Olá Nebadon, hoje vamos apresentar mais uma edição especial sobre Urântia onde algo extraordinário aconteceu e chamou a atenção das autoridades do universo Em nosso giro pelo universo sempre trazemos notícias estranhas mas isso que aconteceu no planeta 606 de Satânia foi algo inédito em todo o sistema A repórter Angela está no local e nos traz mais informações Olá Malvoria, olá Elanora, olha, nesses milhões de anos de existência confesso que nunca vi nada igual Estou aqui com a senhora Tandra e seus 19 filhos, isso mesmo, 19 filhos Só que o mais estranho é que as 19 crianças são os primeiros urantianos de cor As 6 raças de cor nasceram somente nessa família São 5 crianças da raça vermelha, 2 da raça laranja, 4 da raça amarela, 2 da raça verde, 4 da raça azul e 2 da raça negra Senhora Tandra, como a senhora se sente sabendo que se tornou uma mãe de todas as raças coloridas de Urântia? Eu sou muito feliz com todos os meus filhos, mas é muito cansativo, moça Faz 5 luz que eu e meu marido não conseguimos dormir Com o inferno chegando, os animais sumiram e a plantação não está nada para alimentar todos Queria aproveitar e pedir ajuda a todos que estão nos assistindo Porque sem ajuda vamos acabar morrendo de fome Obrigado Angela e fica aqui o apelo da senhora Tandra E quem quiser ajudar, basta enviar alimento aqui para a central Que solicitaremos um transporte seráfico para entregar a família urgente E fiquem atentos que a qualquer momento voltaremos com informações sobre os planetas do nosso universo Fiquem com a paz do Pai Universal e até breve Fiquem com a paz do Pai Universal e até breve